Muito bem, apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil. E o primeiro número, bola branca, número 20, branca 20. Bola branca, número 20. Mais uma vez pra você gravar, bola branca número 20. O segundo número sorteado, bola marrom, número 24. Marrom, 24. Vamos seguir sorteando na Loto Fácil. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Você tem muitas chances de ganhar, boa sorte! Bola preta, número 17. Preta, 17. Mais uma bola chegando. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola verde, número 23. Verde, 23. Já acompanhamos os sorteios da Quina, do Dia de Sorte, da Timmania, da Dupla Sena. E agora, Loto Fácil. Bola verde, número 03. Verde, 03. Como é que você tá indo? Ainda tem chances, calma. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Este prêmio pode sair pra você hoje. Bola preta, número 07. Preta, 07. Boa sorte, mais uma bola chegando. Rosa, 06. Rosa, 06. Agora, faltam 5 números. E você ganha a partir de 11 acertos. Boa sorte. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, número 05. Azul, 05. Faltam apenas 3 números. Você ainda tem chances. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Falta pouco. Faltam 2 números. Estamos na torcida. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola azul, número 15. Azul, número 15. E as duas bolas desceram na sequência. O receptáculo. Muito bem. Loto Fácil, concurso 2.359. E as 15 dezenas sorteadas foram 20, 24, 04, 17, 21, 23, 03, 12, 07, 06, 19, 05, 22, 14 e 15. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado pelos auditores populares. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte. Agora passaremos aos procedimentos finais dos sorteios desta noite. Quina, dia de sorte, time mania, dupla cena e Loto Fácil.